Olá, olá! Estamos aqui na frente do Mercado de Santa Cruz do Tenerife, nas Ilhas Canárias. Santa Cruz do Tenerife é uma ilha espanhola e as pessoas costumam parar aqui quando vêm de navio fazendo atravessamento. Travessia, ou seja, saindo do Brasil para a Europa, ou da Europa para o Brasil. Então, fazendo essa travessia, você para uma das paradas, possíveis paradas, é aqui, a Ilha de Santa Cruz do Tenerife, pertencente a Espanha. Vamos passear mais um pouquinho? Música 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 Agora a gente vai andar por algumas cofazinhas, se a gente parar para perceber que é um tipo que passamos cafés no meio da rua, nas calçadas, mas a gente encontra num lugar gostoso para comer. Música Bem-vindo a Portugal, estamos em Funchal, na Ilha da Madeira, no aeroporto, vocês podem ver os navios, aqui a estátua do Cristiano Ronaldo, e a cidade de Funchal, 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 é isso. Música Música Teleférico para ir ao monte, então vamos lá, vai chegar a nossa benção. Música Na chegada do teleférico, vamos caminhar um pouquinho agora no monte. Música Essa é a igreja de Nossa Senhora do Monte, vamos lá. Música Música Essa é a fila para descer de sexto aqui do monte. Domingo, cerrado. Música 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 Então estamos em Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira Música 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 Música